Fala galera, Mike Mariquinho com vocês para mais um vídeo. Agora eu vim trazer para vocês um review e mostrar para vocês aqui um vídeo rápido desse relógio aqui. É o relógio diesel, o famoso diesel camaleão. Por que chamam ele de camaleão? Vou estar explicando para vocês aqui nesse vídeo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal para dar aquela força. Não esquece de deixar o seu like também, que ajuda muito aí na continuação do canal. Então bora para o vídeo. Então galera, é o seguinte. A principal característica desse relógio aqui é que ele muda de cor. Conforme vai mudando aqui o ângulo, não sei se você consegue reparar aí que ele vai mudando de cor. Então assim, é um vidro aqui diferenciado. O material do vidro dele é vidro mineral. Então o que diferencia mesmo nele aqui é a sua mudança de cor, né? Que chamam de camaleão. Um vidrozinho aí camaleão que muda de cor conforme bate a luz. Tá galera? Mas não é só isso. Esse relógio aqui, para quem não sabe, é um relógio réplica. Uma réplica aí bem mais parecida com a original. Você vai encontrar. É esse aqui. Você vai estar encontrando aí essa réplica aqui na faixa de 600, 500, 600 reais. Tá galera? Então, assim, não é barato, né? Mas para quem gosta de relógio aí, sabe que a qualidade desse relógio aqui é assim mesmo, tá? É um relógio todo funcional, tá? Tem aqui, tem dois botões do lado. E também ele funciona aqui, todos os ponteiros dele que tem aqui dentro, né? Os ponteirinho pequeno também tem. Funciona todos. Então, é um relógio totalmente funcional, tá? A traseira dele aí tem algumas gravações, né? Tem aqui o seu modelo DZ4310. E a sua tintura aqui, né? É um preto fosco que deixa esse relógio muito legal, muito bonito. O material aí é de aço inoxidável. Aqui na parte de trás também tem ali diesel marcado, né? Aqui também, ó, na parte da frente também tem as marcações aqui escrito diesel, 10 bar, né? Então, um reloginho aí muito sofisticado, muito legal. O pessoal aqui é apaixonado por relógio, com certeza vai estar gostando desse relógio aí, tá? Se você gostou desse vídeo aí, se foi mais um vídeo para você, um vídeo rápido, não esquece de se inscrever no canal, tá? Para dar aquela força para a gente, beleza? É isso aí